É pra cê, dois, dois, impossível falar que me ama Tu só reclama, eu acho que o nosso lance acabou Garota, eu sei que isso é rama Tu sempre está me querendo conversar comigo Cê já sabe do meu coração bandido Se precisar, só vai te machucar Não adianta querer voltar O que resta agora é o pentear Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nosso de uma vez, promete não jogar na cara Tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra cá Que a cara é pra cá Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nosso de uma vez, promete não jogar na cara Tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra ganhar Que o que resta agora é o pentear Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou botar porra Ela fala que eu não presto, que eu não vou botar porra Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio porra Porra nenhuma, tu tava na rio, porra Você acha que eu sou trouxa, mas ela viu pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio, porra 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 Chega o nome, porra Mais um mês, mais um mês Ela tá com saudade de mim, e acha que eu não sei Depois que eu saí fora, nunca mais me apaixonei Eu vou dar tabanela, ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Eu vou dar tabanela, ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Hey Jay Gabriel, SC É o brabo que você respeita Eu vou dar tabanela, ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Ela vem tomar o pau dentro da favela Já se juntou pra se arrumar com as amigas Hoje o baile vai parar Tá embrassando, jogando o boom pra cima Só que mais tarde a gente vai estrambar Só que mais tarde a gente vai estrambar Ela vem tomar, tomar, vai tomar, tomar A sequência de porradão e ela pede pra me parar Ela vem tomar, tomar, vai tomar, vai tomar A sequência de porradão e ela pede pra me parar Ela vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar A gente tá um até ficando Mas você sabe é nada sério De vez em quando nós bola um plano Diz que a fria acaba em sexo Eu não quero mais estar te enganando Eu só vou te mandar pra burretor Então vou tá me relacionando Mas mesmo assim vou te comer direto Eu não posso reclamar Hey J. Gabriel, SC E do Açaba, Santa Catarina Santa Catarina Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima, eu por baixo Então senta, senta, senta Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima, eu por baixo Então senta, senta Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima, eu por baixo Então senta, senta, senta Eu e você na cama dá muito certo Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima, eu por baixo Então senta, 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 senta